Cromo metálico é a mesma coisa que cromo hexavalente? Se você tem essa dúvida para agentes químicos para a higiene ocupacional, acompanha esse vídeo. Então, a primeira coisa que eu quero começar a te falar aqui é algo que eu ensino lá no início do meu treinamento Método HO Fácil Agentes Químicos, onde eu te ensino, te mostro o passo a passo para você ficar seguro em avaliar qualquer risco químico para a higiene ocupacional e, principalmente, transformar a sua carreira na higiene ocupacional. Como assim transformar, Leandro? É, os profissionais que dominam os agentes químicos, que têm segurança na avaliação desses riscos, ganham pelo menos 50% a mais do que os demais. E o que eu te falo? Olha, lá no Método eu tenho algumas aulas introdutórias de conceitos muito importantes e uma delas, das mais importantes, é a definição de química básica. Igual eu te falei, você não precisa ser nenhum expert em química para dominar esse assunto, não. Mas vamos lá, eu vou tentar resumir essas aulas aqui nesse vídeo para você começar a compreender esse assunto. Presta atenção, o que é o cromo metálico? É o cromo metal em si, o Método chama cromo metálico, né Leandro? Você não precisa explicar o óbvio que não, mas vamos lá. É o cromo metal mesmo. Imagina só o ferro, o famoso ferro busa. O ferro busa é o ferro metálico, é o ferro em seu estado puro, é apenas o ferro. Agora, quando a gente vai nas minas de minério de ferro, por exemplo, aqui em Minas Gerais, minha região, tem muito minério de ferro. Ali a gente encontra o óxido de ferro, que é um composto diferente. É diferente do ferro busa, o ferro metálico. Para chegar no ferro busa, a gente precisa fazer o processo de redução desse minério de ferro nas siderúrgicas, usa o carvão, etc. Ok? O cromo metálico aí segue mais ou menos o mesmo princípio. O cromo metálico é aquele, o metal cromo mesmo. Tem o aspecto metálico e tudo mais, o condutor de eletricidade, etc. Quando eu falo de cromo hexavalente, estou falando de um cátion. Ou seja, já é um estado oxidado, já é uma substância. E ele nunca vai estar sozinho, você nunca vai encontrar assim. Ah, tem cromo hexavalente. Ele sempre vai estar na forma de um sal, por exemplo. E os compostos mais comuns são os bicromatos ou dicromatos. Dicromato de potássio, dicromato de sódio. Bicromato também é muito comum. Então, o cromo hexavalente geralmente está nessa forma. Ele está na forma do seu cátion, o cromo 6. E é esse composto que é extremamente tóxico. O cromo metálico, a toxicidade dele é muito inferior ao cromo hexavalente. O cromo hexavalente é cancerígeno. Ele pode causar diversas doenças para a pessoa que está exposta a esse agente. Quando eu estou falando do cromo hexavalente, eu estou olhando para o size. Então, quando você for reconhecer esse risco, você olha lá, está dicromato, bicromato. Esses compostos são os compostos mais comuns no dia a dia que envolvem cromo 6. E também na hora que é feita a solda de ácido inox. Como assim? Por quê? O que acontece? O ácido inox tem na sua estrutura o óxido de cromo. Ou seja, como assim, então... Por que no ácido inox a gente tem que preocupar com o cromo hexavalente? Por quê? O cromo está ali naquela liga metálica do ácido inox. O que torna esse ácido inoxidável é a presença do óxido de cromo. Óxido de cromo 3. Mas durante o processo de soldagem, a gente aquece muito essa liga metálica. Ele vai oxidar e vai acabar gerando compostos de cromo hexavalente. Que são muito tóxicos. Começou a ficar claro aqui? Você está gostando desse conteúdo? Porque se você estiver gostando, a única coisa que eu quero te pedir é que você deixe um like aqui para mim. E compartilhe esse conteúdo com mais pessoas que podem aproveitar muito desse conteúdo aqui. É só clicar no botãozinho aí, compartilhar, mandar naquele grupo do WhatsApp dos profissionais da área de segurança do trabalho. Mas vamos voltar ao assunto aqui. Preste muita atenção. Aonde que você costuma encontrar muito cromo hexavalente? Soldagem de ácido inox, então frigoríficos, empresas de manutenção em que prestam serviços nas indústrias alimentícias, galvanoplastia, curtume. Esses locais aí são locais muito comuns de ter cromo hexavalente. E é diferente do cromo metálico. Eu vou ser sincero com você. Processos usuais do dia a dia, geralmente eu não vejo o cromo metálico com presença significativa. E o que isso impacta na sua vida como engenista ocupacional? Insalubridade e também a parte de reconhecimento de riscos. Porque quando você olhar no seu inventário de riscos que você tem que utilizar a ACGIH, a ACGIH deixa claro que os limites que estão lá são para o cromo hexavalente. Vai ter uma diferença entre material solúvel ou não, não vou abordar, vou aprofundar nisso agora. Mas na hora de reconhecer seu risco você tem que saber essa diferença. Senão você vai usar limite errado, você não vai conseguir prevenir os danos que podem causar o trabalhador e por aí vai. É uma confusão e aí você vai estar errando feio. No anexo 11 da NR15 é mencionado o ácido crômico. O ácido crômico também é um composto de cromo hexavalente. Ele é um composto de cromo hexavalente, só que nesse caso ele é quantitativo, você tem que medir. E agora nos nossos anexos 13, que é qualitativo, julgamento profissional, lá são mencionadas as atividades em que se tem os compostos de cromo 6. Ficou claro até aqui? Eu espero que sim, que você comece a entender esse conteúdo e tenha mais segurança na hora de avaliar e reconhecer riscos químicos para a higiene ocupacional. Esse é o meu intuito de te ajudar para você realmente transformar a sua carreira. Então se a gente pudesse resumir esse conteúdo aqui, cromo hexavalente é a mesma coisa que cromo metálico? Não, são coisas completamente diferentes. Quando eu estou falando de cromo metálico, eu estou falando do metal puro ali, o cromo condutor, etc. Quando eu estou falando de cromo hexavalente, eu estou falando de compostos em que possui o cátio cromo 6+. Então eu estou falando de ácido crômico, que é quantitativo segundo o anexo 11 da NR15. E também dos principais sais que a gente encontra aí são os bicromatos ou dicromatos, mais como um bicromato ou dicromato de potássio, também é um composto de ácido crônico. E aí nesse caso está no seu anexo 13. Mas a gente higienista ocupacional não vive só de insalubridade. E no PGR, qual que é o impacto disso? Você tem que saber a diferença, porque no seu inventário de riscos, você vai ter que usar a ACGH. A ACGH tem os limites para o cromo metálico e os limites para o cromo hexavalente, fração solúvel e insolúvel, você vai ter que diferenciar isso. Mas na hora do seu reconhecimento de risco, você tem que saber a diferença desses dois compostos. Senão você vai errar tudo, você não vai ter segurança e vai meter os pés pelas mãos. E aí, me conta um pouco mais. Você já teve essa dúvida? Comenta aqui embaixo. E eu espero te encontrar em um próximo vídeo do nosso quadro Analytics Responde.